Vamos juntos neste vídeo conferir as novidades adicionadas a Blood Moon do Terraria 1.3, com inimigos sanguinários e drops curiosos. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit to Play, trazendo para vocês mais um vídeo de Terraria 1.3 no modo Expert. Bom, eu estou aqui do menu porque a gente vai começar um novo evento neste momento, já começou na verdade, uma Blood Moon no meu mapa, a primeira Blood Moon. E eu tenho que aproveitar este evento para ir atrás de uma coisa bem interessante que algumas pessoas já comentaram, já ouvi falar, então vamos ver se eu consigo este item. Para conseguir este item eu tenho que matar monstros da Blood Moon, olha só, está tudo maligno e a Adriad está atacando folha já nos inimigos. A Adriad já está muito louca, tem novos monstros nesse evento e existe também um item especial que eu posso estar ganhando, matando o Olho de Bagulho aqui durante o evento. Então eu não vou perder muito tempo para pegar o spawn do Olho de Bagulho e vamos ver o que acontece. Essas folhas que vocês estão vendo voando por aí é o poder da Adriad, os NPCs agora ajudam e olha só a coloração, mano. A coloração do mapa mudou bastante com a Blood Moon, está bem diferente, olha só, uma noiva, velho. The Bride? Parece uma noiva cadáver, né? Deixa eu pegar o spawn que eu sei que está aqui em algum lugar, olha só como o meu inventário está maravilhoso. Deixa eu dar uma limpada no inventário rapidinho, só vim aqui, ó, pluf, clica, que bonitinho. E agora a gente pega o spawn. Tem que matar o zóio de bagulho, eu espero que ele não fique mais difícil nessa noite sangrenta, por favor. Pega leve, joguinho, pega leve. E vamos lá, Olho de Bagulho sendo invocado e que comece as mutretas. O que é isso, velho? Dripper. É um outro moço também, hein? Vários moços diferentes estão aparecendo aqui na Blood Moon, o que é bem legal, né? Deixar ela bem mais interessante. Mas o foco aqui é matar o senhor bagulhão. Bagulhão, bagulhão, vou matar o seu zóião. Cara, está muito legal a coloração do jogo. Durante a Blood Moon, ó, teve uma alteração extrema na coloração, muito legal, gostei bastante. Alguns tons estão mais fortes e outros estão mais fracos. Tipo, os tons azulados, eles estão menos saturados e os avermelhados estão mais intensos. Achei bem legal isso aí. Ó, essa magia aqui originalmente era verde, ela está dourada. Que bonitinho. Caramba, está aparecendo um zumbi nas plataformas aqui, está atrapalhando um pouquinho, né? Né, zumbisada? Vai embora, zumbi! Ai, caramba, aí é o olhinho de bagulhinho, é o olhão de bagulho. Mas eu vou acabar com vocês, vocês vão ver. Eita, boss, difícil de acertar. Fica quieto, menino. O bicho está pegando fogo, está mega vermelho, né? Será que está mais cruel do que o normal? Acho que não, né? Deve estar a mesma coisa. Vamos lá, amiguinho. Vem cá, seu zoninho do expert. Está quase acabando, eu vou até me prender aqui, ó. Vou na espadada. Vem. Vem, meu amigo, vem. Sinta o gosto da espada. Boa. Matei o boss. Será que ele trouxe o que eu queria de especial? Pressionando o ESC e veio o saquinho de surpresas. E só... Só isso. Eu consegui aqui. Não sei quem foi que dropou isso daqui, mas apareceu um Night Vision Helmet. Aumenta a visão do personagem. Que interessante, não foi o boss. Eu vou abrir aqui o saquinho todo do boss, só para ver. Abri o saquinho todo do boss e não veio nada de especial. Pois é, o item que eu queria não ver, então eu vou ter que sair matando criaturas aí de maneira louca. Tem esse item aqui da Night Vision. Deixa eu só equipar ele aqui rapidinho para ver como é essa Night Vision. É, deu uma iluminada, né? Bem pouquinho, mas iluminou. O que vale a intenção, né? Deixa eu voltar para o meu Elmo padrão. Agora eu tenho que sair matando os monstros novos que tem aqui no evento. Tem aqui essas bolsas de sangue, velho. Sei lá o que são esses bichos aqui. É... Eu estou matando eles. E tem outros monstros novos também, né? Tinha aquela noiva lá e tem outros inimigos e tal. Eu vou ficar rodando aqui até encontrar monstros novos. Eu espero que eu consiga algum drop diferente, além do que a gente já conseguiu. Que foi aquele Elmo de Visão Noturna. Aqui tem um Blow de Zombie, velho. Matei. Não dá para enxergar direito, mas eu estou matando essa galera aí. Tem um bicho voando aqui, um tal de Dipler. Nossa. Esse daqui é aquele balão de sangue. Que bichinho nojaito. Diabão vermelho aqui, velho. O que é isso? Ah, esse é o Blow de Zombie. Esse é o Blow de Zombie. Matando mod de zumbi. Eu queria ir para um deserto, velho. Porque o spawn no deserto é melhor. Eu estou quase chegando no deserto. Vamos para o deserto. Vamos para o deserto. Vamos para o deserto. Meu Deus. Beleza. Cheguei no deserto. Espero que apareçam criaturas com mais frequência aqui, né? Por favor, apareçam monstros. Bom, por enquanto, eu só vi duas criaturas novas durante esse evento. Na verdade, tinha aquela noiva lá, né? Tinha que encontrar aquela noivinha lá. Porque tem esse balão de sangue, tem o zumbi de sangue e tem a mulher lá. Uma mulher zumbi. Uma zumbéia. As pessoas falam que é zumbar. Não zumbar nada. É zumbéia. Feminino de zumbi. Ah, e acabou o evento. Mas já foi tão rápido. Eu queria mais. Olha o balão de sangue indo embora. Não, balão. Balão de sangue. Balão de sangue. Eu vou te acertar, cara. Você não vai embora, não. Balão de sangue está indo embora, velho. Volta aqui. Você é minha propriedade. Eu ia te matar. Ia ser o último inimigo que eu ia matar do evento. Ele foi embora. Maldição. Pois é, acabamos o evento. Ganhamos uma conquista por ter finalizado. O evento. E deixa eu conferir meu inventário se não apareceu nada de especial. Pois é, infelizmente conseguimos apenas o item. Na verdade veio outro item aqui. Era isso que eu precisava. Apareceu o Money Throgue. Isso daqui parece uma carteira, né? Sei lá o que é esse item aqui. Mas ele tem um efeito muito, mas muito interessante, tá? Ele invoca um pet. Pois é, ele invoca um pet. Que bonitinho. Mas não é um pet qualquer. É um pet que tem efeito, galera. Então está aqui o item. Money Throgue. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha na wiki para informar para vocês. Da onde que ele vem exatamente, né? Quem é que dropa e quais são as possibilidades. E a principal utilidade desse item aqui é chamar um pet. Que vai funcionar como um cofre. Então eu invoquei aqui um porquinho voador de cerâmica. Rosinha, bonitinho. Ai, que coisinha. Ai, que toicinho voador. É o baconzinho. Vamos apertar o botão direito no porquinho. E olha ao que a gente tem acesso. A gente consegue acessar o nosso porquinho. O nosso menu do porquinho. O nosso cofre, vamos dizer assim. O que é muito, 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 muito legal, né? Porque vai facilitar bastante. A gente não tem mais que ficar colocando a plataforma e o porquinho para poder estar guardando os itens. Dentro desse menu especial, né? Dentro desse baú especial que segue o personagem. A gente pode estar, então, utilizando o pet. Diretamente o pet. Olha que coisa bonita. Eu tenho o porco voador. Esse era o item que eu queria ganhar, tá, galera? Ih, caramba. O porco fica lá? Porco, tu não vai me seguir, não? O porco não segue, velho? Ah, mano. Você nem é companheiro, velho. Ele fica num canto. Pensei que ele ia me acompanhar. Não tem problema, não. Deixa eu correr. Eu vou correr bastante aqui. E eu matei 150 slimes azuis já. Só 150. Vou correr um pouquinho. Cadê o porco? Porco. Porquinho, ele fica lá, né? Poxa, ele não acompanha o personagem. Que triste, porco. Você é preguiçoso, hein, meu? Tem essas asinhas aí, você tem o poder de voar, mas não corre atrás de mim. Não é à toa que é todo gorduroso. Maldito porco. Porco pilantra. Ah, velho. Porco preguiçoso. Aí é fogo, hein? Mas mesmo assim é uma ajuda, né? Ajuda porque eu não preciso, né? Colocar a plataforma em um porco. É só invocar o porco. É um ótimo item. E eu acabei de dar uma consultada na wiki aqui, galera. E esse item é raro, hein? Ele tem 0,5% de chance de dropar daquelas criaturas sanguinárias da Blood Moon, né? Mas se a gente tá jogando num mundo expert, esse 0,5% vira 1%. Então eu precisaria matar mais ou menos 100 criaturas sanguinárias, o que não foi o que eu fiz, né? Eu devo ter matado 20 no máximo. E a gente teve a sorte e conseguimos este bonito poiquinho ao pouquinho voador. Ele vai ficar voando aqui durante 3 minutos e ele despauna, né? Depois de 3 minutos, mas a gente pode invocar ele quantas vezes a gente quiser, porque nem mana ele consome pra ser invocado. Outro item bem interessante que eu poderia ter ganhado era um colar de presas de tubarão. Bem interessante. Ele tinha 1,5% mais ou menos de chance de drop das mesmas criaturas. E ele ajudaria a penetrar a defesa dos monstros, que é bem legal. Mas eu não tive a sorte pra pegar esse. Mas tá bom, o poiquinho. Era o poiquinho que eu queria. O poiquinho tá na mão, ó. Poico pra vocês. Já aproveitei que estava na wiki e vi que aquela noiva cadáver que nós enfrentamos, ela só dá as roupas dela como item especial, né? Então, nada de muito interessante. Apenas item visual mesmo, que no caso seria o véu e o vestido. Seria legal, né? Pra personagem. Seria legal, mas eu não tenho... Eu deixei de matar a noiva zumbi. Subindo aqui, ó. Vocês podem reparar que tem uma ilha voadora. Pois é, eu estive fazendo a exploração tanto do subterrâneo quanto do céu em off. No subterrâneo vocês já viram que eu encontrei algumas coisinhas que eu já mostrei pra vocês. E no alto eu só encontrei mais uma ilha voadora no meu mapa. Infelizmente só mais uma ilha. Nessa ilha aqui eu encontrei aquela espada de estrela, né? A espadinha rosa. Só que ela não tá muito legal de se usar, não. Ela tá fraca quando comparar com as outras armas que eu tenho aqui. E ó o Luca querendo morrer. Ó o Luca querendo morrer. Moleque se jogou, se pendurou. Ai, meu Deus! Mano, eu ia me pendurar na corda. Eu dei um dash. Ainda bem que eu não tinha dado o segundo pulo ainda e consegui evitar. A morte. Parabéns! E é isso aí, né, galera? Esse vídeo aqui é curtinho mesmo. Eu acho que ficou curto, né? Não tenho certeza. Mas era mais pra mostrar o... A Blood Moon, né? As novidades da Blood Moon. Ela não tá tão difícil, mas a gente já tá bem forte, né? A gente já tá aí com o set intermediário pro pré-hard mode, né? Até um pouquinho acima disso. Então a gente não teve muita dificuldade durante o evento. Foi bem interessante ver as criaturas novas. E o mais importante, o poiquinho voador nós temos aqui. Então é isso aí, galera. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar um like aí embaixo. Ou então compartilhar esse vídeo com os seus amigos pra fazer com que o canal seja mais divulgado. Mas se vocês não quiserem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho, certo? Então é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Valeu, galera!